Meu louvor e minha adoração Só a Ti darei força minha, Senhor dos exércitos Meu louvor e minha gratidão Sim, eu Te darei Rocha da minha salvação Meus lábios Te louvarão Meus lábios confessarão A Ti, meu Mestre, Senhor Vou abrir meu coração Um canto entoarei Pra Te adorar, ó meu Rei Tu és meu Deus e Senhor Digno de adoração Meus lábios Te louvarão Meu louvor e minha adoração Só a Ti darei força minha, Senhor dos exércitos Meu louvor e minha gratidão Sim, eu Te darei Rocha da minha salvação Meus lábios Te louvarão Meus lábios confessarão A Ti, meu Mestre, Senhor A Ti, meu Mestre, Senhor Te adoração Te adoração Meus lábios Te louvarão Meus lábios Te louvarão Te adoração Te adoração